Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Uma lei estadual publicada no mês passado obriga os donos de postos a lacrarem os tanques de combustível. Votoristas e consumidores finais até gostaram da ideia. Mas os empresários do ramo reclamam que não foram consultados e que vão ter prejuízos. Na prática os tanques dos postos de combustíveis do estado deverão ser obrigatoriamente lacrados pela distribuidora para evitar adulteração. Para os clientes não há problema nenhum. Pelo contrário, a norma é vista com bons olhos. Isso é melhor para a gente, melhor para o consumidor. Tem mais uma segurança, uma garantia que a gasolina não vai ser adulterada, o combustível não vai ser adulterado. A manutenção que você dá num carro é caríssima. Se percebe que alguns postos realmente adulteram o combustível. E ela tem um prejuízo no bolso do consumidor. Para os donos de postos, no entanto, ela gera incerteza. Principalmente sobre a liberdade de comercialização dos postos com diferentes distribuidoras. Como acontece com os chamados postos de bandeira branca. Este empresário reclama que a lei foi aprovada na calada da noite e sem consultar a categoria. Foi esquecido a questão dos postos que são bandeira branca. Então ele pode estar sendo fornecido por uma hoje e outra no mesmo dia. Ele pode comprar um produto com uma e um outro produto com outra. Então como é que fica isso na prática? Entendeu? Ah, para o posto bandeirado que tem um vínculo com uma única distribuidora. É bem mais fácil. Você só vai receber produto de uma distribuidora. De acordo com a lei, as distribuidoras têm um prazo de 120 dias a contar da data de publicação para fornecerem e instalar os lacres eletrônicos nos tanques que abastecem. E entra aqui a segunda polêmica. Quem é que vai fornecer esse lacre? Existe um padrão para esse lacre? Pelo que eu li na lei, não. Foi uma lei que não foi discutida com o segmento. Então quando a gente lê, diz que na prática é muito difícil de tirar ela do papel. Mas não que nós somos contra essa lei. Não. De jeito nenhum. Nós somos até a favor dessa lei. Porém, de uma outra forma. Tem que ser discutida para que saia do papel. O Sindipetróleo informou por meio da assessoria de imprensa que o presidente do sindicato está em Brasília, tentando reverter a situação. Porque a categoria defende que a lei é inconstitucional.